Gritos, assobios e muitos saltos de alegria em Kiev. Milhares de ucranianos celebraram efusivamente e pela noite dentro, a vitória da sua seleção face à Suécia no primeiro jogo do Euro 2012. Figura de proa da equipa ucraniana, Andrei Shevchenko, era elogiado como um herói depois de dois golos decisivos. Um fã diz que estava à espera desta vitória, enquanto o amigo acrescenta que agora está no primeiro lugar do grupo. Outro fã diz que a Ucrânia precisa de estar preparada, porque vai ser duro face à França e à Inglaterra. Foi um bom começo, mas o verdadeiro combate está por chegar. Apesar do Euro 2012 estar apenas no início, a Ucrânia, anfitriã da competição juntamente com a Polónia, viveu uma noite de festa digna de uma final. O correspondente da Euronews, Denis Kulik, explicava já depois da meia-noite e meia que Kiev não tinha qualquer intenção de dormir, depois da equipa nacional da Ucrânia ter conseguido uma primeira vitória histórica no jogo inicial do Euro 2012 face à Suécia. Apesar do Euro 2012 face à Suécia.